Cabe-me a honra de encerrar esta simbólica sessão de abertura deste seminário sobre Ciência, Vinho e Território e no sentido de poupar tempo nesta fase inicial de cumprimentos, eu nas pessoas do Sr. Presidente da Câmara Municipal, do Sr. Reitor, do Sr. Presidente do Conselho-Geral e dos dois padrinhos das cerimónias da manhã, dos professores Fernando Bianchi e Luís Valente Oliveira, eu cumprimentava todos os presentes, nomeadamente entidades, municípios, Presidentes da Câmara e todos os convidados que aqui estão e, obviamente, um cumprimento muito especial para aqueles que, como eu, são ex-alunos da Universidade de Trás-os-Montes. O António Fontainhas, e eu digo António Fontainhas porque há cá mais um Fontainhas na plateia que eu já vi, pelo menos, o primeiro nome não é António, perguntavam-me há pouco, quando vinhamos para cima, quantos anos já passaram desde o início desta aventura? Eu contei 37. Já passaram 37 anos, desde que, noutro tempo e noutras condições, aqui chegamos. E eu partilhava, no final da cerimónia, com uma das nossas convidadas, que elogiava o bom gosto do Parque Arbóreo da UTAD, a quem muito devemos na pessoa do Luís Torres de Castro, que eu vi plantar muitas daquelas árvores e, como agora se diz na gestão dos fundos comunitários, eu tenho evidências disso fotográficas, não é? Eu tenho evidências de que vi muitas daquelas árvores serem plantadas. Aliás, eu e o meu amigo Adelino temos, numa foto final da nossa despedida aqui da Universidade, na altura, do curso, temos fotos disso. E é curioso que eu, quando olho para aquela placa, onde está registrado o evento e também aquilo que aqui se passa, que é nesse parque, eu vejo-me sempre com a sorte de quem herdou um processo pioneiro iniciado pelo professor Lígio Vinaldo de Oliveira em 91. Foi ele, enquanto Ministro do Plano e do Desenvolvimento Regional, na altura, não sei como é que se chamava exatamente o Ministério, mas tinha estas duas áreas sobre a sua tutela, que teve a ideia de que seria útil à região ter e agregar valor em torno de uma rede de parques de ciência e tecnologia, que se chamava, à altura, um nome terrível, APCTP, aquilo quase que só faltava o ML a seguir entre parênteses. E, portanto, nós tentamos arranjar um nickname mais forte, mais simpático, que é a Portos Parque, mas o Portos Parque é o projeto que o professor Valente Oliveira imaginou e pôs em prática em 91. E que eu tive a sorte de apanhar 14 ou 15 anos depois, e que, no fundo, eu limitei-me a pôr em prática aquilo que era a visão de alguém que tinha experiência sobre o território. Na altura, o projeto estava pensado apenas para dois polos universitários, a área do Porto, Universidade do Porto, Católica, e a Universidade do Minho, e eu limitei-me a agregar a Universidade de Trás-os-Montes a esta ideia inicial do projeto. Daí este tripé em torno da Universidade do Porto, da Federação Académica do Porto um pouco, da Universidade do Minho e da Universidade de Trás-os-Montes, a ver aqui um tripé que agora até alargamos, nomeadamente, a alguma rede de ensino politécnico com uma pequena extensão, com uma extensão a Bragança, que também muito nos orgulha. E o que estamos aqui a assistir hoje é a mais um início e a mais um desafio. Pelos indicadores que me deram, vai ser um desafio bem-sucedido. Se nós fizermos um evento daqui a um ano neste espaço, eu acho que poderemos comprovar isso. Porque eu, Douro, e hoje de manhã assisti quase com alguma emoção ao exercício brilhante que um dos doutorandos, na altura ainda doutorando, eu não tinha tido, o grau dissertou-se sobre a questão do Douro, e eu próprio também que não tenho nenhuma ligação familiar ao Douro, nenhuma, nenhuma. Eu não tenho família no Douro, filho único como fui, também já não deixarei de ser, não tenho nenhuma rede familiar a esta região, também tenho evidências da minha presença na Irmida da Santa Marinha, em Soltel do Douro, seja de Pesqueira com 5 anos, é a minha ligação mais longínqua ao Douro, porque o Douro, de vez em quando perguntam-me em casa se há alguma razão racional para eu criar uma casa no Douro. Para que eu vi para aqui? Nenhuma, não tenho nenhuma explicação para isso. Porquê é que eu quero viburar para o Douro um dia destes? Porquê é que eu quero estar por aqui? Porquê é que eu gosto naturalmente deste espaço que é o Douro e traz os montes? Porque é assim, não tenho nenhuma explicação, habituei-me, cheguei aqui num tempo difícil, demoravam-se muitas horas, demorava-se um bocadinho menos quando se apanhava a boleia do Fernando Bianchi para o Porto, demorava-se um pouco menos, numa Fiat Mirafiori demorava-se o tempo recorde, eram cerca de 19 minutos do Alto Espinho à Várzea, ainda pela estrada antiga, mas fora isso, a Iana Lindo Faria está-se a rir, e sabe que é verdade, é testemunha, mas era um tempo difícil, em que se demorava entre duas horas e meia a quatro horas, dependendo da quantidade de passagens de nível fechadas até então, era o tempo que se demorava a chegar, e hoje tudo está fácil. De tal maneira que este parque está a cinco minutos da cidade de Vila Real, a cinco minutos de Sabrosa, ou a cinco minutos da Régua. O que não deixa de ser espantoso na felicidade da escolha deste local. E, portanto, nós estamos todos empenhados. E, também, eu queria aqui dar uma palavra ao Daniel Bessa e ao Luís Ramos, porque em fases distintas e de formas também diferentes, abordaram a questão da baixa densidade. O Daniel, num estudo já com mais algum tempo, o Luís Ramos, de uma forma, num tempo mais recente, sobre a organização estratégica do território. E aquilo que eu lhes queria dizer, nomeadamente ao Daniel Bessa, que escreveu isto há mais tempo, é que o documento está muito atual e é muito útil e serve-nos como base de inspiração e do nosso trabalho. E, portanto, nem sempre no momento aquilo que produzimos tem uma utilidade imediata, mas quando o trabalho é feito com rigor e é bem feito, mais tarde ou mais cedo, ele acaba por nos servir. E achei curioso também esta referência que o professor Fernando Bianchi da Guiara aqui fez, é o 81, à questão da VINORDE. Eu lembrava ao presidente da Câmara de Vila Real que até um festival da canção tivemos na época. Foi no Jardim da Carreira, tivemos o festival da canção da VINORDE. Já não me lembro quem ganhou. Lembro-me que a banda do Tom Zé Lobo tocava sim umas coisas que nós nos agradávamos. Nós não nos atravíamos. O máximo que fazíamos na altura era arriscar a tocar nas escadas da Igreja Matriz de Chaves na Feira dos Santos para ganharmos algum dinheiro para a viagem de finalistas. e era o máximo que nós arriscávamos enquanto a nossa atuação digamos, cultural. Mas ainda agora há aqui um tema em concreto. Eu desafiei o reitor da UTAD e todos aqueles que me acompanharam nisto e vão ver uma palestra a seguir. O autor da frase, não sou eu, mas eu adotei a frase, eu gostava de estar a assistir hoje àquilo que é o nascimento de uma nova indústria na região. Porque é disso que estamos a falar. Ciência, vinho, território. Se nós agruparmos ao território todas as suas dimensões da área da gastronomia, eu gostava que estivéssemos hoje aqui simbolicamente a marcar o início de uma nova indústria na nossa região. E isso vai exigir o esforço de todos. Nós sabemos que no início é preciso fazer isto que estamos aqui a fazer hoje. anunciar, fazer bom barulho, dizer que vamos percorrer um caminho. Nós vamos animar este evento ainda com mais barulho a seguir no final do verão. Vamos fazer um segundo evento no Porto, em que vamos agregar as três universidades da região do Norte de Portugal que assinaram acordo. vamos agregar à Universidade Católica em torno de um segundo evento. E a partir daí, de certa forma, marcar o nosso caminho e trilhar o nosso caminho naquilo a que nós ousamos chamar uma nova indústria, porque vai ser isso mesmo. E vai ser uma nova indústria que vai exigir muito, muito e muita incorporação de conhecimento. Muito trabalho e muita incorporação de conhecimento. Cada um de nós que tem o privilégio de conhecer os pequenos nichos de prova de alguns dos nossos produtos endógenos da região, sabe o enorme potencial que eles têm. Mas também, quem como eu, não foi só o Engenheiro Braga da Cruz, eu também fui aluno do professor Ismael Sampaio, de Física, imaginem. O mesmo professor de Física de Coimbra foi professor de Física e chegou a ser reitor nesta casa por algum tempo. Quem como eu foi aluno do professor Melo Sampaio, sabe que dos teoremas mais difíceis de demonstrar é o teorema da energia cinética. A transformação de energia potencial em energia cinética é algo de muito complexo, mesmo quando, com a antecedência de um ano, nós sabíamos que a pergunta ia sair porque era sempre a mesma. Mesmo assim, era um teorema muito difícil de demonstrar. Isto vai exigir muito trabalho de todos. Muito, muito trabalho de todos. mas eu acredito e acredito por alguma experiência própria também que a proximidade ao conhecimento é o único caminho que nos pode levar à criação de valor numa qualquer atividade. a demonstração de humildade do João Nicolau de Almeida hoje de manhã na forma como ele descreveu a sua chegada a um produto da elite demonstra bem a importância que tem a proximidade a este conhecimento que ele nos trazia. E portanto, em conjunto com as três universidades que assinaram o Consórcio Norte em conjunto com a Universidade Católica nós ousámos, por exemplo, fazer um único programa doutoral em viticultura e enologia na região. Não vamos fazer quatro, vamos fazer um. Ele terá aqui uma marca no território, neste espaço. Nós decidimos que neste espaço haveria uma parte substancial dedicada a este projeto e queremos que ele envolva todos. Não é que o programa doutoral de per si vá a resolver uma enormidade de problemas, mas é uma forma de estar, porque nós acreditamos que a prazo este será um local e um programa onde os melhores do mundo quererão estar, onde os melhores do mundo quererão ter o seu nome associado. Nós acreditamos nisso e estamos disponíveis para trabalhar por isso. E daí, como eu acho que sou uma pessoa com muita sorte, eu limito-me normalmente a aproveitar os barcos e as boas velas e o bom vento que muitos semearam e que eu me limito com muita sorte normalmente e também já agora com alguma dose de trabalho associado e uma equipa que me rodeia tentar trilhar esse percurso. E eu estou esperançado que hoje, aqui e agora, nós estamos a iniciar um novo percurso nesta região que é o Norte de Portugal e nesta região mais particular do Norte de Portugal que é a região de Trás-os-Montes e Alto d'Oro. E, portanto, uma palavra muito obrigado para esta iniciativa. E para terminar e repetindo aquilo que já os anteriores oradores disseram, uma palavra à equipa que tornou isto possível. Porque isto, eu vi as preocupações deles, eu limito-me a acreditar que isto vai estar tudo bem no fim, mas sei que, nomeadamente, do lado da CCDR houve gente a trabalhar muito, do lado aqui da Região do Ouro Parque, da Câmara Municipal, da UTAD, houve pessoas muito empenhadas. Eu, de início, e nós conseguimos lá fazer aquilo direitinho, não é? O espaço é magnífico, este espaço será ainda melhor quando estiver ocupado com atividade, atividade criadora de valor e geradora de valor. eu não tenho a menor dúvida que este será um projeto ganhador, a menor dúvida, e, portanto, muito obrigado a todos e, em especial, muito obrigado à Região do Ouro por permitir momentos como este, porque a vida de um presidente da CCDR nem sempre é feita de momentos tão agradáveis e tão gratificantes. Muito obrigado pela vossa presença.